MÚSICA Já estão tudo aqui me rebegando já, oi Eita, gruta é outra ali ó, eita Diga, manda, cheguei agora a gente também Olha que coisa linda, obrigado minhas filhas Vão curtir hoje aqui né, carnaval né Tá lá no quarto, tá tomando banho, ficando cheiroso Daqui a pouco eu vou lá, passando óleo no Dendê Viu? Ei, acordei cedo pra vir Acordei cedo assim, mal humor do caceta Agora eu tô, tô voltando que é carnaval Qual dor de barriga, juramos O Paulo tá nervoso, vocês acreditam? Eu não fico nervoso com antecedência, mas no dia Da água eu já fui no banho duas vezes, já hoje E se cagar num trio? No trio da Ivete Não, 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 não tá cagando Não, 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 não tá cagando, não, não tá cagando Tá até gaguejando, oi A primeira coisa que chegou aqui já foi cagando Eita, era um dos sonhos da vida dele E o Paulo, o Paulo era do convento a vida toda A gente vai chorar muito num trio hoje O Paulo foi do convento, o sonho dele Era do trio da Ivete, que ele não podia ir no carnaval Então me importa Mas ele não tem o sonho do trio da Ivete Mas ele é um sonho mesmo, porque tá diferente Tem gente que diz assim, ai meu sonho Às vezes não é 100% o sonho Deve, é um dos sonhos E uma vez ele veio E eu nunca esqueço que ele veio Um ano antes da pandemia Foi a primeira vez que ele veio E aí, foi mal E aí a gente passou E ele ficou chorando Lembra que ele ficou na frente Tando tchau pro trio Eu lembro que eu moroto Que ele tava dançando E a gente tava no trio em cima Tá vendo? Eu vou dizer pra ele que é tudo mentira Que ele vai no outro trio Que foi todo mundo Eita, eu acho que minha lipo já foi Gente, que diabo aconteceu aqui É um ano que eu não tinha Hoje que eu não morro, né? Ih, volta Será que o médico esqueceu Tirado do lado E agora tá caindo pra cá? Não, rapaz Tirou sim Você também comiu muita besteira Volta E o que é isso aqui? Hoje tô parecendo Aquele cachorro do Toy Story De mola Gente, passado Olha, Lucas, olha Volta Que diabo foi isso no meu corpo? É homem e mola Hoje no canal Eita, que Passado Mas é um ano Vai por mim Que ângulo? Me tome dar gordura pra quem? Que ângulo? Fica assim, ó Olha aí Oxi E demora, viu? Passado Começou uma farsa Olha o peito aqui Vígio de peito caindo Pro lado de cá Tem que fazer papada do peito agora Amigo Deixa eu dizer uma coisa Ah, vai peidar no trio da Inverta agora Saiu da vila pra peidar no trio Ah, que loucura Mas ela é assim Quando ela fica nervosa Ela fica vermelha Ela fica vermelha A cabeça dela, olha Olha a cabeça dela Vermelha, vermelha, olha Olha, ela vermelha Mas é engraçado Eu não fico antes Mas no dia que vai acontecer Babado É porque ela tá se sentindo bonita Por isso que ela tá assim Quando ela era do convento Ela era feia, viu? Foi por isso que ela se sentiu aqui No convento Pra ninguém vê-la Era o sonho dela De carnaval da Ivete Entendeu? E deixa eu dizer uma coisa A você, amigo E se eu disser que não tem mais vaga pra você? Ah, meu Deus do céu Eu vou ninguém empurrando o trio dela Eu dou a minha vaga pra ele Você daria? Sim, sim Sangamonga Pra ele realizar o sonho Eu daria a minha vaga Mas você não tá lá No mesmo que eu vou me pegar Gente, eu tô num chão Olha como eu sou mal feita Olha que mulher derrubada Do cara Olha o peito Meu Deus do céu Olha Tá Não, meu irmão Pelo amor de Deus Parece que eu amamentei Vamos ver se é ângulo mesmo Eita porra Olha que farsa Como é que pode uma barriga ter duas fisionomilhas Isso é bipolar, é? Mas é ângulo mesmo, tá vendo? Não, mas... Olha Tua veja o peão Menino, olha Olha Aqui, olha 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 É praia A boca rosa nas minhas costas Eu sou feio demais E aí E aí Vai pro carnaval? Meus amores Boa tarde Já estou em Salvador E vocês não sabem Qual é que foi Pra Meu Deus do céu Pra eu chegar Em trânsito E eu comei Eu vim perder a concentração Do trio Olha Fiquem ligados Vai ter muita coisa hoje Porra daí Aí tem que ir pro carnaval Pra eu ter um feidão Não é levado Não é levado Tá feidão Quem tá vascado aí Vai ficar lanço Pra entrar Tá feidão O Pablo já tá aqui Com a perninha dela cruzada Com o chicletinho dela Se prendendo Pra não fazer cocô E aí Tá na van Tá chegando Vai cantar com a Ivete Hoje Tomou o teu? Oi Mostra aí pra aprender A fã Cante três músicas de Ivete Um atrás da outra Pra você ver se você é fã mesmo Agora é pra valer Olha o Michel Dorme E você vai buscar Dali lá Vai buscar Dali Esse é pra tentar O concreto No chão Eu não posso deixar Que o tempo te leve Jamais pra longe do meu Mais um ano Ou é você Vão lá ver Esse é do Bel Marques O interesse é dela Na banda época Esse cara Depois começou a começar A caderno Eu sei que é o tempo todo Ele tá apaixonado Olha Acho que eu tô gostando Olha Olha o meu carinho É o tempo todo Ninho Olha Tá aqui porque Tô feliz com esse Trocando o áudio Vou dizer o marido dela Até cá Então Obrigado.